Fala galera, de volta com vocês aqui com mais um vídeo aí, para não perder o costume, né? Do jogo em pares e puzzles. É o seguinte galera, hoje eu vou estar passando aí, gravar esse vídeo aí para falar um pouco da minha experiência do jogo aí. E falar um pouco sobre como elevar o nível aí dos seus heróis, né? Então, vou passar algumas dicas básicas aqui, certo? Então, pelo menos a forma que eu achei melhor de estar jogando aí. Então é o seguinte, o que eu tenho a dizer aí é quando, no momento quando você começa o jogo, né? Você está adquirindo aí os seus primeiros heróis épicos, heróis lendários, né? Então, o que acontece? Qual é o objetivo que você tem de início aí do jogo? Então, o objetivo que você tem é você levar o CT, né? Os campos aí de treinamento até o livro 20, o mais rápido possível. Pelo menos ao livro 13, né? Para você já tentar aí os heróis épicos. E depois, o mais rápido possível, é levar aí até o livro 20. Para você estar tentando aí heróis lendários, né? Então, esse é o objetivo quando você inicia o jogo. Porque você ainda não tem muitos heróis lendários e poucos heróis épicos. E demora muito, né? Você conseguir. Então, com certeza, muitas pessoas acabam desistindo, né? Por essa demora que o jogo leva aí para liberar os heróis. Então, demora muito. Eu, por exemplo, consegui o meu primeiro herói de 5 estrelas. Levei mais ou menos uns 5 a 6 meses. Porque já tinha tempo que eu jogava. E eu consegui alguns aí de 4 estrelas, mas o de 5 estrelas demorou. Então, essa dica que eu recebi no início. Você levar o campo de treinamento aí até o livro 20. Para você estar tentando aí os heróis lendários. Então, tudo bem. Só que à medida que você vai jogando. Quando você conseguir, né? Porque tudo no jogo aqui é demorado. Quando você consegue elevar esses CTs aí ao livro 20. E aí, como você vai jogando aí com o tempo. Você vai ficar mais ou menos assim. Vou mostrar para vocês aqui. Pegar de início. Você vai ter muitos heróis. Só que você vai ter outro problema aí. Porque para elevar esses heróis, leva muito tempo, né? Então, você gasta muito tempo. Gasta muito. Tem que ter recruta. Sempre falta recruta, né? Falta alimento. Então, toda estratégia que você usar aqui para estar elevando esses heróis. O mais rápido possível é bom. Então, vou mostrar para vocês aqui. Hoje eu tenho a Valera. Já está quase aí no máximo, né? Mas já tem muitos heróis aqui. Tem aqui o... Não, mas esse aqui tem que acender. Estou sem item de exceção. Tem esse aqui também, que falta aí só um tônico. Então, em breve eu vou ter que estar elevando aí até o livro 80, né? Da última sessão. Então, vai demorar bastante. Tem, olha... Tem dois, quatro... Quatro desse aqui, que ainda está no livro 1, certo? Para elevar aí. Então, falta muita coisa. Tem esse aqui que eu estou elevando também. Já está aí para... Quase indo para a última sessão. Então, ou seja, galera, você... Hoje eu tenho muitos heróis para... Olha os vermelhos. Os vermelhos que eu mais tenho. Olha, eu estou levando aqui a Helena. Tanto a Majana, quanto a Helena. Que pode ver que já está na reta final aí. Mas, como é um herói lendário, né? Falta muita coisa aqui ainda para estar terminando, certo? E detalhes. Já tem mais outro aqui que está no livro 9 ainda. Tem Yaru, né? Tem dois Kagan. Aqui, tudo no livro 1. Tem outra Majana, no livro 1. Tem aqui o Vilbu. Também no livro 1. Então, o que acontece? São muitos heróis bons. Mas, não tem serventia para nada. Porque está todos fracos. Todos no livro 1. Entendeu? Então, é... É difícil. Você demora muito tempo para estar levando um herói desse. Nós, aqui, pode ver. Tem duas aqui. E Zarnia também. No livro 1 ainda. Então, demora muito, muito, muito para estar levando um herói desse. Então, fica muito tempo parado no... No seu estoque de heróis aí, sem serventia. Então, qual a dica que eu vou passar para vocês aqui? A dica para você estar levando o livro desses heróis um pouco mais rápido. E não cometer aí alguns erros aí. Que eu acho que até pode considerar como erro, né? Que eu andei comentando aí também. Então, é o seguinte. Primeiramente, aqui eu desaziei. Aqui eu tinha três. Esse aqui também tinha... Estava tentando heróis lendários, né? Eu desocupei ele. Mantive só dois. Certo? Então, heróis lendários para estar tentando só esses dois aqui. Essas dois certezas. Então, é o seguinte. Eu deixei esses dois aqui desocupados. Os dois aqui de cá. Então, o que eu faço? Eu... Primeiramente... É... Eu vou na fase, né? Olha, eu vou na fase aqui. Vou olhar na fase aqui. É o seguinte. Aqui na... Quando eu iniciei o jogo, eu iniciava nessa aqui. Na fase oito. Aliás, na província oito. Na fase sete aqui. Que é a que dá mais recrutas. Aí vai te dar aí entre oito a dez recrutas, certo? Gastando só três pontos de energia. Então, é a fase aí inicial do jogo. No início do jogo, né? Era a melhor fase que tinha. Só que eu fiz. Eu simplesmente levei aqui a casa, né? Pode olhar a casa. Já está no livro avançado. No livro cinco. E o que acontece aqui? Olha, então aqui tem a... A produção, né? De recrutas. Então, quem não tem a casa avançada ainda. Acontece isso aí. Você passa a ganhar recrutas aqui. Então, a produção por hora aí. Chega a três recrutas, né? Porém, antes de chegar a... A 42, que é a capacidade. Você tem que... Você tem que recolher. Porque senão... Para a produção. E aí você acaba perdendo. Então, o ideal é isso aqui. Isso é um dos ideais. Do ideal aí para... Para você estar ocupando os heróis mais rápido, né? E a outra dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Eu vou atrás da... Da mochilinha. Normalmente tem aqui... Aqui na fase cinco, né? É a mochilinha que não está aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Não está aqui. Droga. Eu não tenho ela aqui. Essa mochilinha. Então, é o seguinte, galera. Então, o ideal é você ir atrás dessa mochilinha aí. Para você estar tentando aí os heróis incomuns. Que ajudam muito aí na evolução dos seus heróis, né? Para levar o livro deles. Então, o que acontece? Essa mochilinha, você pode olhar aqui na descrição dela. As fases que mais tem... Você vai encontrar mais dela. Na província cinco, né? Como eu já estou aqui. Ou na temporada dois, na província um. Então, assim. Aí você pergunta. Mas qual que é melhor para você estar jogando? Olha, a vantagem da província cinco é que você gasta menos energia, né? Você vai estar gastando aí apenas três pontinhos de energia. E enquanto na província um, da temporada dois, você vai estar gastando o dobro, né? Você vai estar gastando seis. Então, acaba você... Aqui você tem mais chance de você estar conseguindo os mochilinhos aí. Só que o seguinte. A vantagem da província cinco é que além dos três pontinhos, você também tem a possibilidade de estar conseguindo, né? Estar conseguindo aí as tropas. Para você estar evoluindo também as tropas. Como você vai jogar mais vezes, então você vai ter mais possibilidade. De estar evoluindo as suas tropas aí. Então, essa é a vantagem da província cinco. Certo? Porém, os itens vão ser menores. Os itens de recompensa aí, né? Você vai ganhar menos minério. Você vai ganhar menos alimento. Entendeu? E o bom da província... Eu, por exemplo, eu jogo aqui. Nessa província um. Normalmente eu jogo na fase dez, né? Na fase dez, ela vai te dar mais experiência do que as outras fases. Você vai estar ganhando mais alimento. Você vai estar ganhando mais minério. E o principal, para mim, você vai estar ganhando mais experiência. Entendeu? Para você estar elevando o livre aí. Então, isso é um detalhe. Por isso que eu só jogo na província um da Atlântida aí. Então, isso aí, como eu falei, tem a vantagem e desvantagem. Se você quiser levar as tropas também, é ideal você jogar na província cinco. Porque lá você vai jogar mais vezes e você vai ter mais chance de estar conseguindo tropas. E até heróis também, para estar levando o nível dos seus heróis aí. Mas, vai atrasar muito aí na sua evolução. Para você estar subindo o seu nível. E aqui, já no CT, é o seguinte. Eu deixei aqui, como eu falei, eu queria deixar dois. Um, eu deixei aqui só para, como eu falei, pegar a mochilinha. E vou estar fazendo aqui heróis. Tentando fazer heróis incomuns, né? Porém, vem muito herói comum. Mas, agora um erro que eu fiz. Eu até recebi uma dica uma vez. Você está levando aqui, ó. O CT no livro 19 vai te dar essa opção aqui, ó. Heróis comuns, muito rápido. Beleza. Então, botar para treinar. Botar muito para treinar. Enchia o CT. Você vai gastar aí só dois recrutas, né? Só que o seguinte, alimento, cara. Alimento é uma extinção. Então, você fazia muitos recrutos. Mas, na hora de levar o livro dos heróis. Aí, não tinha alimento. Porque, olha o que gasta de alimento. Gasta 5.500 de alimento. Para você estar fazendo apenas um herói. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Porque vai faltar alimento. Se você fizer nesse aqui. Vai faltar muito alimento aí para você estar fazendo aí. Para você estar levando os livros dos heróis, né? E também, se for fazer algum item também, não dá. Isso aí, com o CT, vai faltar. Então, olha. Enquanto gasta 5.500, eu prefiro aqui. Na primeira opção. Pode ver. Você vai gastar apenas 1.600. Ou seja, quatro vezes menos, praticamente. Do que lá na 19.000, lá. Lógico, é 10 minutos que você vai gastar. Enquanto lá é 1 minuto. Mas, você pode encher e esquecer. Fazer outras coisas. Fazer a transmissão. Fazer a invertida. E você pode sempre estar colocando aqui para produzir. Entendeu? Então, não vai parar a produção. Lógico, né? Recrutos também acabam faltando. Então, eu sempre coloco aqui. Então, só tenho... Meus recursos são poucos, né? Vou colocar só dois aqui. Mas, não para. Pode olhar aqui. Já coloquei muitos aqui para produzir aqui na... Na... No outro CT. Então, mantém os dois sempre funcionando. Sempre recarrega ali. Já joga um pouquinho. Já bota aqui para... Para estar fabricando. Enfim, assim... Você consegue aí... Evoluir os seus heróis mais rápido. Então, não vai faltar alimento para você. E você vai estar evoluindo aí... Mais rápido possível os seus heróis. Então, é essa dica que eu dou para vocês. Quando você tiver muitos heróis para estar elevando. No caso, né? Então, no caso. Se você não tiver. Lógico. É melhor você manter... Os três CTs aí... Tentando heróis lendários, né? Até você conseguir... Alguns heróis lendários aí. E aí, sim. Você faz essa dica que eu estou passando para vocês aqui. Então, é uma dica bobo do jogo que... Que muitas vezes... Ajuda no seu... Desenvolvimento, né? Aí... Durante o jogo. Então, às vezes você atrasa muito aí. Isso aí é a evolução dos seus heróis, né? Acaba atrasando muito. E... Na guerra, enfim. Na guerra, até mesmo o Titã. São muito, muito... Essenciais aí. Esses heróis. Principalmente os heróis de cinco estrelas, né? Na guerra vai ajudar muito, muito, muito. Então, assim... É... A melhor forma que eu achei... A melhor forma que eu achei para estar evoluindo... Os heróis é essa aí. Então, quando você tiver muitos heróis... Você mantém apenas dois... Tentando os heróis lendários. Mantém um... Para fazer heróis em comum... E o outro para fazer heróis comuns. Então... Mas, como eu falei... Na primeira opção. Entendeu? Porque eu estava... Como eu falei... Eu estava fazendo o livro 19 lá... E estava... Não estava sobrando alimento para nada. Para nada, para nada, para nada. Então, não estava adiantando... Adiantava nos heróis, mas... Não tinha alimento para evoluir... Os heróis lá... Adiantava... Colocava recruta lá... Fazia lá... Cem... Heróis lá... Comuns lá... Mas... Aí não tinha... Não tinha alimento para... Para estar subindo o nível dos heróis. Então, não adiantava nada. Acabava atrasando... Em vez de adiantar. Então... Por isso que eu falo para vocês... Para usar a primeira opção ali. Então, é isso galera. Eu deixo essa... Essa dica para vocês aí. É... É uma experiência que eu tive no jogo, certo? E eu achei melhor... Bem melhor assim... Dessa forma... Está sobrando aí... Muito alimento... Não muito... Mas está sobrando... Pode olhar... Tem 445k lá... Entendeu? E... Minério da manhã... Está sobrando bastante... Estou esperando só... Terminar a construção aqui... Para mim... Está elevando outra... E é isso. Deixo essa dica para vocês aí. E um grande abraço. Obrigado a todos aí.